Pensa Manaus, rotina com Marcelo Seráfico. Nove horas e cinco minutos, Marcelo Seráfico conosco, como sempre, todas as segundas-feiras, a partir de nove horas da manhã. Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Muito obrigado. Bom dia, Daniel, e os ouvintes também. Bom dia, Marcelo. Professor, a gente aborda hoje e repercute um pouco do resultado das eleições nos Estados Unidos. Primeiramente, gostaria que o senhor fizesse uma análise da reação do então presidente Donald Trump com a vitória de Biden, da não aceitação, e daqui a pouco a gente fala de como isso pode impactar aqui na Amazônia, no Brasil. Arthur, eu acho que a reação do presidente dos Estados Unidos era absolutamente esperada, portanto, não há nenhuma novidade nela. Então, o que nós precisamos tentar entender é por que essa reação não surpreende e qual é o significado dela, do ponto de vista político, principalmente. Eu acho, primeiro, não surpreende porque ele mesmo vinha anunciando, ao longo da campanha e da própria realização das eleições, que não aceitaria o resultado do outro que não fosse a sua própria vitória. Por que ele fazia isso? Primeiro, por conta da consciência de que esse era um risco, o risco de derrota, ainda que seja um dos poucos casos de presidente que não consegue se reeleger naquele país. Em segundo lugar, é preciso entender também a razão de ser da derrota, que tem a ver com o acúmulo de problemas e eu diria que até o agravamento de problemas relacionados tanto quanto à pandemia, quanto às condições econômicas dos Estados Unidos, quanto ao acirramento do conflito social naquele país, particularmente no que diz respeito às violências perpetradas por agentes do Estado e por grupos de ultraconservadores contra as populações negras, em particular, mas também contra as mulheres, contra os LGBTQ, enfim, contra um conjunto de coletivos, de coletividades e indivíduos que foram às urnas e manifestaram o seu desagrado, a sua reprovação em relação a esse tipo de comportamento do presidente. E, em terceiro lugar, essa reação do presidente Donald Trump está em perfeita sintonia com a mensagem que ele tem reverberado através das suas redes sociais e desse fabuloso palanque de comunicação que é a presidência dos Estados Unidos da América do Norte, e uma comunicação nesse caso feita a partir de mentiras, todas elas reveladas, já por várias entidades que fazem a checagem de fatos, que tem a ver com o profundo descompromisso do presidente e dos setores que o apoiam com qualquer perspectiva de democracia. Então, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma tentativa de, concluído esse processo, o presidente seguir a sua linha de desacreditar e desqualificar as instituições democráticas do seu país, nesse caso, as instituições eleitorais, ou a instituição eleitoral. Isso é muito grave, porque, ainda que se possam fazer várias críticas aos limites dessa democracia representativa, que existe nos Estados Unidos da América e existe também no Brasil e em vários outros países do mundo, ela tem que ser aprofundada, ela tem que ser aprimorada, tem que avançar no processo de democratização e não voltar atrás. E a perspectiva do senhor presidente da república é, de fato, reacionária, profundamente autoritária, centrada na sua própria personalidade e numa série de convicções e posturas completamente absurdas, que passaram a pautar, em boa medida, os debates em torno da política, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo e no Brasil, de modo muito particular, na medida em que nós temos um presidente que se alinha de modo acachapante, subserviente às orientações do presidente Trump, que não é exatamente do governo norte-americano. Tanto é que a gente ainda não viu um pronunciamento por parte do presidente da república, Jair Bolsonaro, em relação à vitória de Biden, mas diante desse cenário, já da vitória concretizada de Biden, como é que fica essa relação com o país, já que a relação entre Trump e Bolsonaro era muito próxima, e como é que fica a questão da Amazônia, que foi um dos temas bastante discutidos aí nos últimos meses, e agora pode ser um assunto que volte à pauta futuramente. Como é que fica tudo isso? Pois é, Arthur, veja só, na medida em que o presidente Bolsonaro e alguns de seus ministros, eu diria que, de maneira muito particular, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Economia, tratam o Brasil, vejam, esses senhores que estão no Executivo Nacional tratam o Brasil como se fosse uma extensão do território norte-americano, ou eles pretendiam tratar assim, se estabeleceram relações de lesa pátria entre Brasil e Estados Unidos, porque os interesses norte-americanos passaram a predominar na conduta, na execução da política externa, da política ambiental e da política econômica brasileira. Mas não são os interesses do povo americano, são os interesses de alguns setores da economia norte-americana e mundial, que passaram a predominar nas manifestações do senhor presidente da República e desses outros senhores, e nas políticas que eles executavam, nesses segmentos em particular. Ora, a derrota de Trump obrigará esses ministérios, e eu diria que, particularmente, os ministérios do meio ambiente e das relações exteriores, a equacionar essa subserviência, não é? Como é que o presidente da República do Brasil e o Executivo Federal poderão lidar com um governo cuja pauta, fala do governo americano, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com esse moralismo hipócrita que caracteriza a conduta desses senhores no Brasil. Esse vai ser um desafio, tanto é que agora apenas o Ministério das Relações Exteriores pede de seus funcionários, de seus técnicos, relatórios, para saber quais são as posturas de Biden em relação a vários temas. Algo que fosse sério o ministério já teria sido feito antes, porque seria obrigação do senhor ministro, saber quais são as orientações fundamentais dos dois candidatos em termos de política externa, mas de política ambiental, do conjunto de políticas que envolvem as relações internacionais, e o mesmo valendo para o meio ambiente. Logo, o que nós veremos é um governo tendo que se ajustar a uma condição nova e, certamente, perdendo um dos sustentáculos de apoio a essa política, digamos assim, profundamente comprometida com a mentira, com a distribuição de fake news como forma de fazer política, mas também um governo que não perde, digamos assim, base social. O Trump perde a eleição, mas o trumpismo continua a existir, o que significa dizer que essas forças reacionárias permanecerão em cena, agindo com as práticas que lhes são peculiares e exigindo daqueles que discordam dessas práticas formas de reação intensas, formas de reação críticas e formas de reação que os impeçam de avançar nesse descalabro autoritário, que ameaça, de fato, o processo de democratização. É isso. Marcelo Serapico conosco todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã. Você, ouvinte, pode também sugerir temáticas aqui para essa nossa coluna. Muito obrigado, Marcelo. Até semana que vem. Muito obrigado, Arthur. Até semana que vem e obrigado, ouvintes, também. Boa semana a todos. Boa semana. Nove horas.